Sucessão no Ministério da Justiça. Flávio Dino já foi aprovado para o STF, toma posse no dia 22 de fevereiro. Lula precisa tomar uma decisão, mas é naquele ritmo dele, né? Demora, fica todo mundo na expectativa, todo mundo ali na bolsa de apostas. E eu tenho apuração para vocês. Olha, o presidente Lula deve demorar a decidir quem vai ser o novo ministro da Justiça. Não vai fazer nada antes do evento sobre os atos golpistas do 8 do 1, mas hoje, a preço de hoje, o favorito para ocupar o lugar de Flávio Dino é o ministro aposentado do Supremo no Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, foi o que me falaram duas fontes do Palácio do Planalto. Lewandowski, ele tem a confiança do presidente e a experiência necessária para o cargo, além de trânsito com diversas autoridades públicas, principalmente dentro do próprio Supremo, onde ele atuou por muitos anos. Lula, no entanto, ainda não bateu o martelo. Lula, eu estava contando para vocês, deve deixar a decisão quase que para a última hora. Dino toma posse no ASTF, dia 22 de fevereiro. Tem outros nomes correndo por fora? Tem, tem vários nomes correndo por fora. A gente vem contando para vocês as movimentações. Nos últimos dias, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, tem se destacado como ocupante interino do cargo. Flávio Dino está de férias. Capelli estava à frente da pasta quando foi anunciada a rendição do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. A Polícia Federal, a gente estava até trazendo no outro bloco, já uma repercussão disso, a morte de um dos possíveis sucessores de Zinho. O PSB está reivindicando a manutenção da pasta da Justiça sobre comando do partido. Flávio Dino é do PSB e está pleiteando o cargo para Capelli. As fontes do Palácio do Planalto, porém, me dizem que não. Dizem que as atuações mais recentes do Capelli cacifam ele para se manter como secretário executivo ou assumir uma outra secretaria importante dentro do Ministério da Justiça, mesmo com essa troca de bastão. O que pesa a favor dele? Lula aprecia o trabalho de Capelli, gosta dele pessoalmente, mas, conforme essas fontes, o próprio presidente já teria dito numa reunião com ministros e líderes do governo no Congresso que ele não será o escolhido, pelo menos não agora. Essa reunião que eu estou falando ocorreu ainda antes da sabatina de Dino para o Supremo Tribunal Federal.